Mais postura E... 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 Ombro aqui E... Ombro E... E... O primeiro bate aqui E... 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 Segundo E... E... Era e volta Isso Isso Vem E aí E aí A segunda A segunda Devemos Pinta isso, isso, isso... Pinta, pinta, pinta... Pinta, pinta... Vamos, vamos, vamos... Pinta! Pinta isso, montando... Pinta, parte do seu trabalho. Pinta e pega, pinta e pega, isso... Isso, 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 isso... Só puxar lateral... Vamos ver... É... Isso... Muito bom! Isso, 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 isso... De lado... Muito bom, muito bom! Isso... Muito bom, muito bom! Isso... Meu trabalho, bom trabalho... É... Motei, motei... Motei a pinta de novo... Calma a cabeça... Calma a cabeça, calma a cabeça... Calma a cabeça... É... É... Ó... Vamos, vamos... Isso... Muito bom, muito bom! Pinta... Bom trabalho, vamos de novo Vamos Chegou Duro, duro, duro Vamos, vamos, duro, duro Faça Marca, primeira a quatro, primeira a quatro Ei, ei, vamos, vamos Pra dizer aqui, ele tá Z1 ou não? Esse cara pressiona ele Ei, ei, vamos, vamos 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 Opa 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 Cabeça é? Opa 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 Entra Em Vem 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ataca, 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 ataca. Bom, vamos ficar bonito, bom, né? É, vamos ver, bom. Pra seguir, voluntário. Está bem, é, outro, bom. Não, bom. Bola. Muito bem, bom. Um patim, muito bom. Um patim. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.